Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, hoje eu vou fazer um vídeo que vocês amaram aqui no canal Eu já fiz ele uma vez, vocês amaram, vocês simplesmente amaram e pediram pra eu fazer de novo Me deram ideias novas pra fazer, então hoje eu vou trazer esse vídeo pra vocês Por quê? O que que acontece? Eu tô aqui na casa do Rinaldinho, eu tô aqui dormindo tem uns dias pra gente ficar gravando bastante E tive a brilhante ideia de fazer a parte 2 de um vídeo que vocês amaram Que é passando a noite na casa do Rinaldinho sem ele saber Vou passar a noite na casa dele sem ele saber de novo Porque como já passou um tempo que eu gravei esse vídeo Inclusive a thumb dele tá aparecendo aí pra vocês Eu acho que ele já esqueceu, ele não tá esperando, ele não espera mais que eu faça isso de novo Até porque eu já fiz uma vez, ele deve tá pensando Ah, ele já escondeu aqui uma vez, passou a noite aqui uma vez, ele não deve fazer isso de novo, né? Então vou fazer isso de novo, vou tentar, vamos ver o que que vai acontecer Antes de começar esse vídeo, já deixa bastante like aí, sério Deixa bastante like porque vai valer muito a pena No último vídeo vocês gostaram tanto, deram tanto like Que eu fui e trouxe ele de novo Então deixa o like se você quiser que eu traga mais vídeos como esse Inclusive eu vou fazer algumas imagens também pro meu Instagram Vou fazer algumas imagens não só aqui pro YouTube Mas vou fazer também pro meu Instagram Então entra aqui no meu Instagram que tá aparecendo pra vocês Que vocês vão ver todas essas imagens que eu vou fazer Escondendo aqui na casa do Rinaldo Sem ele saber, demorou? Se inscreve no canal também se você não for inscrito Porque vale muito a pena Tem muito vídeo legal aqui no canal Sério, se você perdeu algum, se você não for inscrito Se inscreve aí e entra no canal pra você ver todos os vídeos que eu tenho aqui Sério, vocês vão curtir, vocês vão curtir, sério Mas enfim, chega de enrolar O que que acontece? Eu vim hoje, né, como eu falei pra gente gravar e tudo mais Só que hoje era o último dia de gravação E o Rinaldo acha que eu fui embora também Ele pensa que eu fui embora também Porque hoje era o dia de ir embora Porém, eu tive essa ideia de ficar aqui e gravar esse vídeo pra vocês Então eu não fui embora Tô aqui, inclusive, na sala de TV dele, tá vendo? Justamente porque eu sei que quando acaba as gravações Ele sempre vai lá pro quarto pra passar os vídeos pro computador, né? Como vocês viram também no último vídeo que eu fiz assim Vocês viram mais ou menos qual é a rotina dele depois que ele acabar as gravações Então, sabendo disso Eu corri aqui pro quarto de hóspedes e me escondi Vamos lá pra eu tentar mostrar pra vocês Onde que ele tá Porque pra quem não sabe, ele tá num quarto novo, entendeu? Ele trocou de quarto Então agora eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado Vamos lá Meu Deus Deve tá passando os vídeos Beleza, galera Cês viram, né? Ele tá no computador mesmo Como eu imaginei Eu tentei abrir a porta ali escondidinho pra vocês Só pra mostrar mesmo como é que ele tá Olha pra vocês verem Aqui é o quarto que ele dormia Cês lembram quando a gente chegou aqui assim Que tinha um armário de computador aqui Que ele ficava mexendo e tudo mais Era até mais difícil de ficar mostrando ele e escondendo dele Porque ele ficava do lado da porta, entendeu? Então ele via fácil se alguém chegasse por ali Mas enfim, a gente conseguiu E hoje nós vamos conseguir também A minha meta é passar a noite aqui sem ele saber E só acabar o vídeo amanhã Vamos ver se vai dar certo Enfim, só mostrando pra vocês mesmo Que foi aqui que eu fiquei ali Que eu escondi, inclusive, naquela cortina Inclusive hoje eu vou tentar esconder na cortina de novo Porque se aquela vez deu certo Pode ser que dessa vez dê de novo Tomara, né? Mas enfim, galera Vamos então tentar entrar lá no quarto Sem ele ver e esconder lá Pra ver quais vão ser os próximos passos dele Vamos lá, vamos lá Tentar entrar devagarzinho, hein? Tô escondido do lado da cama dele Olha só Eu acho que aqui não tem como ele me ver Ainda mais que ele tá focado no computador Eu vou tentar assustar ele Eu achei isso aqui no meu bolso Vou tentar assustar ele jogando isso Lá do outro lado Lá do outro lado Eu acho que ele vai tomar um susto Vai ficar com medo Vamos tentar O que é isso, gente? Não sei mais Porque tem nada de alguma coisa caindo aqui Tem aqueles ovinhos, Renato? Ovinhos? Quais ovinhos? Eles muito gostam Deixa eu ver se tem Não, o ovinho... Se eu gravar, aqueles... Tem um de chocolate Que tem que ficar abertos Tá, tem que acabar Mas eles estão comestíveis Então... Pode comer? Pode Eu acho que deve estar ali Lá embaixo Do lado da cozinha Eu não acho que eu vou dar ele Vou acabar de passar Só aqui Lari, essa coisa você me fala Eu não assisto também assim não Pelo amor de Deus Eu não fiz nada Eu vim aqui agora Acabei de vir aqui Não é possível Que eu tô ficando doido Escutando coisas aqui, né, Lari? Eu só cheguei aqui agora Você tá ficando doido? Tá bom, Lari Isso tá bom Meu Deus Quase que ele viu Que susto Ele saiu, galera Nossa Eu cochilei aqui Sem querer Porque ele ficou um tempão ali No computador Aí eu cochilei aqui Do lado da cama E ele saiu Não sei pra onde que ele foi Pra onde será que ele foi? Vamos ver Vamos lá ver Galera, galera Eu acho que ele acabou de assistir TV Eu escutei o barulho dele saindo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu acho que ele vai comer Vou tentar entrar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ele não pode me ver A televisão tá com volume alto Isso pode me ajudar Eu acho que ele tá tomando suplemento Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu acho que ele tá aqui Vou tentar entrar no banheiro Olha ali, a porta tá aberta Vou tentar esconder Eu acho que vou tentar esconder atrás da cortina Igual eu fiz no último vídeo e deu certo Vou entrar aqui Aqui assim E aí eu acho que ele não vai me ver Dá pra ver direitinho daqui Ele acabou, ele acabou Agora vai ser de boa Eu posso ficar a noite inteira aqui até ele dormir Ai meu Deus 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 O que você tá fazendo aqui? Mano, você quase me matou do coração Fiquei morrendo de medo escutando um espio no meu quarto Sendo que só tem eu, minha mãe e minha irmã Que são lavando televisão Surpresa Não é meu aniversário e não é nada O que que você tá fazendo na minha casa? Vamos guardar esse tripé, né? Isso, calma Então, deixa eu te explicar Lembra um dia que eu tentei passar a noite na nossa casa E consegui, sem você saber? O que que tem? Eu ia tentar fazer isso hoje de novo Qual que é a necessidade? O Brin, você tem casa? Não, você tem casa, você tem casa? Por que você vem pra minha casa? É porque a galera gostou, velho Eles deixaram muito, mas muito like no vídeo Ah, mano, por que? Você me descobriu aqui atrás da cortina, velho Não era a hora, era pra eu passar a noite Eu vi no quarto sozinho Eu escuto uma pessoa no meu quarto Você fica como, suado, tranquilo? Mano, pra que que eu fui espirrar, velho? Eu não tô acreditando nisso Pra que que você foi vir na minha casa, né, mano? Pelo amor de Deus, velho Tá louco? Mano, a gente tava gravando Aí, em vez de ir embora Eu ia ficar aqui pra tentar passar a noite sem você me ver, velho Nesse novo quarto Eu tô acreditando nisso não, velho Tá vendo? Essa, você tem que bater um pouquinho esses, esses, esses negócios na janela Porque tá cheio de poeira Aí eu fui lá e espirrei É pra espantar Brin, né? Ah, é pra espantar Brin, né? Espantar Brin Ah, não deu certo, mano Não deu certo Mas galera, deixa o like Deixa o like Se vocês gostaram e quiserem mais vídeos como esse Calma, Renato Que eu não tô falando que eu vou passar a noite aqui de novo Pode ficar tranquilo Vou mesmo Calma Se você passar a noite aqui de novo Passar a noite na sua casa Eu quero ver se vai gostar Não, não vem não Não vem na casa não Você vai ver se vai ser bom Deixa o like Que eu não vou fazer isso, tá? Deixa o like Bastante like Isso aí, bom mesmo Deixa o like Isso aí Se inscreve no canal também Se vocês não forem inscritos Pra não perder vídeos como esse, tá? E se você já for inscrito Me segue lá no Instagram Que tem coisas lá que vocês vão gostar também Sobre essa trollagem É nóis, galera Tamo junto Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo, né? Todo até aqui Tamo junto É nóis Beijos Falou, Renaldo Não deu certo Eu vou ter que ir embora agora Tchau Já vai que tarde Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti